E aí gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje pessoal, mais um vídeo de traje pra vocês aqui ó, dá um ligue nesse traje aqui ó. Esse traje pessoal, é o traje da Patrícia Managua, que pediu pra mim tá, dá um like lá no canal da Patrícia Managua tá, sempre amiga do Sargento, sempre aqui. Eu já fiz o traje da Camélia, fiz o traje da Nath e agora esse daqui vai ser o traje da Patrícia Managua. Dá uma olhada nesse traje aqui ó, sensual, sem nada por baixo, top less total. Valeu gurizada pelona, tá aqui comigo o Apocalipse, dá um salve aí Apocalipse. E o terrorista, fala aí o terrorista. E aí galera? Gurizada pelona, o Apocalipse aí ó, lembra do que eu falei lá do sorteio da conta do 360 lá, com os inscritos? O Apocalipse fez um vídeo dizendo direitinho as regras, valeu? Se alguém tiver alguma dúvida pra participar do sorteio. O link do vídeo vai tá na descrição desse canal aqui, do canal do Apocalipse, ok? Apocalipse, eu vou deixar aqui aquele link lá que tu dita as regras, valeu? Tá chovendo aqui gurizada. Tá, e não esqueça de participar tá gurizada? Vou colocar lá no meu vídeo lá, naquele vídeo do tanque lá, que eu falei lá, aquele vídeo do EPC versus o Rino. Colocar lá, red tag, eu quero a conta do Apelão do Apocalipse. Mas as regras certinhas, né, vocês vão acessar na descrição desse vídeo aqui, que tá o link do vídeo lá do canal do Apocalipse, explicando tudinho certinho, certinho, pra não ter erro, ok? Gurizada pelona, vamos começar a fazer esse traje? Primeiro, pessoal, vamos chegar aqui na loja. Eu vou pegar um traje qualquer aqui pra transformar. Vamos pegar um traje, esse aqui é o traje da Nath, não é esse. Vamos pegar qualquer outro traje aqui. Vamos pegar esse aqui mesmo, vamos lá. Vamos lá, gurizada pelona, primeira coisa, nós vamos tirar, vamos fazer o glitzinho pra tirar lá o... Deixa eu limpar esse traje aqui. O caro sargento tava começando a fazer um traje que não gostou, deixa eu tirar essa parada aqui. É, acessórios, é... Onde é que tem máscaras aqui, cara? Essa gente meio que apanha. É em estilo, máscaras? Estilo, acessórios, máscaras. É, depois eu tiro essa máscara, vamos deixar assim. Bom, gurizada pelona, eu vou aqui em blusas primeiro, e vou lá em blusas, coletes utilitários, eu vou em camisas com colete, ok? Essa gente pode botar qualquer uma aqui, tá valendo. E aí, depois eu vou em coletes para terno, ok? Não, não é colete, peraí, cara. Coletes, tá? Eu vou aqui em colete... Coloco qualquer colete, tá? Coloco qualquer colete. Então, camisa pra colete e colete, tá? Coloco qualquer um. Eu vou colocar esse roxo aqui mesmo, tá? Fechou? É, venho aqui na loja e vou salvar esse traje aqui. Eu vou criar o nome... É o traje da Patrícia? Eu vou colocar Patrícia, ok? Traje da Patrícia Maná. Vamos que vamos, espera que ela goste desse traje e use esse traje aqui, ok? Vamos lá, Patrícia. Vou salvar. Vamos que vamos. Traje da Patrícia, tá? Gurizada pelona, eu vou dar um cortezinho no vídeo. Eu vou lá no meu AP com a gurizada aqui pra fazer o bugzinho de tirar a camiseta aqui, ó. E volto com vocês já, já. Vamos que vamos, guris. Vamos que vamos, então. Vamos lá, gurizada. Vamos lá. Gurizada pelona, agora pra... Chegando aqui no apartamento, vamos fazer o glitzinho de tirar a roupa aqui pra dela ficar topless, tá? Então, depois de salvo esse traje aqui com colete e camiseta, eu venho aqui, ó. Ele tá salvo já. Valeu? É... Eu venho aqui no guarda-roupa aqui. Primeiro, deixa eu tirar essa máscara aqui, ó. Chapéus, gorros... Vou colocar sem chapéu, ok? Vou salvar aqui, ó. É... Deixa eu salvar. Tem que deixar sem nada aqui pra poder bugar, ok? É... Patrícia, ok? Vou salvar aqui. E agora, gurizada... Eu vou... Tá ali o apocalipse... É, não. Quem tá aqui atrás? É o apocalipse? Que tá com essa roupa muito louca? É... Eu vou aqui em... Quem é que tá aqui atrás de mim encoxando a baioneta, pô? Quem é que tá aí, pô? Quem é esse sem-vergonha aí? Dio. Ah, seus taradão. Esse traje aí é o traje do terrorista, hein? Eu conheço esse traje aí. Então, gurizada, pra fazer o bug aqui, depois de ter salvo, né, esse traje com esse colete, com essa camiseta, eu vou aqui, ó, em... Cadê, ó? Trajes. Tá meio bugado a sessão. Macacões. E vou colocar qualquer um desses fumigadores aqui, tá? Vou colocar essa fumigadora preta aqui, ó. E vou correr lá pro meu telescópio. Vamos que vamos... Vamos lá, vamos lá, apocalipse. Vamos ver quem sobe mais rápido. Vamos ver se eu consigo fazer o glitchzinho rapidinho aqui, com o sargento meio que... É meio ruim nessa parada aqui. Corre, corre, corre. Tá apertando a porta pro lado. E vamos ver se bugou, vamos ver se bugou. De primeira, apocalipse. Que legal. Aí eu vou aqui, ó, em estilo, né? Tá bugadinho aqui. E vou no traje Patrícia lá, que eu tô salvando, ok? Clico aqui, ó. E saio do telescópio, na loucura. Viram que ficou com a máscara? Ficou com a máscara, né? Agora eu corro lá pro armário. Vamos lá, apocalipse. Me acompanha, me acompanha. Vamos lá. Acompanha meu raciocínio, apocalipse. Vamos que vamos. É, o terrorista não conseguiu entrar no AP aqui, mas tá valendo. Aí eu venho aqui no armário e vou salvar esse traje assim como ele tá. Pô, pô, pô. E salvo em cima do Patrícia, que é o traje que nós vamos bugar. Salvo, gurizada. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou em inventário. Eu vou em colete balístico. E vou colocar, exibir colete super leve ou qualquer um, ok? Coloquei exibir, velho. Eu vou aqui, ó, GTA Online, serviços, jogar serviço criado pela Rockstar e vou aqui no Missões e vou em serviço titânico. Vamos que vamos. Gurizada, Belão, eu vou fazer um glitchzinho muito louco aqui. Vocês vão ver o que vai acontecer agora quando eu entrar no serviço titânico. É, terrorista. Quando é que tu vai postar um vídeo novo lá no teu canal, camarada? No dia que der, hein? No dia que der? Gostei. Valeu. Pensando em portão atrás. Ah, isso aí. Vamos lá. Vou botar jogar aqui, gurizada. Tô sozinho no serviço mesmo. Vocês vão ver o bugzinho que vai acontecer aqui com a minha personagem. Vocês vão ver o bugzinho, bugzinho. Muito louco, muito louco. Olha aqui, ó. Nasceu sem braço. Nasceu com as falhas no braço ali, ó. Muito louco. Eu vou aqui, ó, em inventário, eu vou em inventário, eu vou em colete balístico e coloco nenhum, ok? Aí eu corro lá dentro do serviço mesmo e vou correr pro meu armário pra não perder esse traje, pra ficar bugadão desse jeito aqui, ó. Muito louco, né? Fica feio, mas é por um bom, né? Vou salvar aqui, ó. Vou salvar em cima do Patrícia, né? É por um bom motivo, né? Que ele vai ficar feião aqui, mas é por pouco tempo, ok? Salvei em cima do Patrícia aqui, ó. Esse negócio meio bugadão, meio que sem braço, sem ombro e vou sair do serviço pelo celular tranquilamente, assim, dessa forma. Vamos que vamos. Quando eu voltar pro apartamento, acho que é rapidinho, não vou nem dar corte no vídeo. Hein, Apocalipse? Então, é o seguinte. Quantas contas tu vai upar aí, velho? O que que tu vai aí poder ceder pro Dicas do Sargento, cara? Me ajuda aí, cara. Eu vou upar duas contas. Você vai sortear e eu vou só upar. Duas? Era uma, agora é duas? Duas. Que isso, cara. Duas. Você é muito bonzinho. Você é um apelão bonzinho. Duas contas, então, 360. O pessoal aí que tá reclamando que o Sargento tá esquecendo da velha geração, não. Tá? Inclusive, pessoal, o Sargento vai voltar aí a fazer trajes aí pra velha geração, ok? É um 28, que é a maioria dos inscritos do Sargento da velha geração. Mas, infelizmente, o Sargento não tem, só tem o One pra jogar. Então, eu vou fazendo aqui, mas tem o Gurizada aí que ajuda o Sargento. Bom, Gurizada, voltando aqui pra sessão. Eu vou lá no meu AP. Olha, olha, cuidado aí. Eu vou lá no meu AP, Gurizada. Já vou montar, porque eu tenho tudo comprado lá. Mas, se vocês não tiverem, é só ir na loja. Vocês querem entrar aqui no AP, Gurizada? Vamos que vamos. Vamos montar esse traje. Vamos montar esse traje. Muito massa, muito louco o traje pra Patrícia Managua. Toca a campainha aí, quem pode entrar, velho. Tá, eu convido, convido. Convidar pra apartamento Apocalipse. Se quiser, chega aí, Apocalipse. Vou lá no meu armário, vou começar a montar o traje, dar uma olhada como é que ficou. A baioneta aqui tá meia bugada, mas agora vocês vão ver o que vai acontecer. Bom, vou aqui, ó, em blusas. Vamos começar. Blusas e vou em sobretudos. Vamos procurar um sobretudo. Olha o que acontece, ó. Dá uma olhada. Olha como ficou, Gurizada. Não tem nada por baixo, tá muito show. Olha, olha que linda que tá. Coloco ela. Vou em, agora, calças. Eu vou em leggings. E vou colocar essa legging camuflada. Muito da hora. Muito show, Gurizada. Olha o traje como tá ficando da hora. Tá, nessa legging militar selva, tá. Ir lá, ir nas blusas, tá. É só ir lá em sobretudos, ok. E colocar esse sobretudo selva clara aqui, ok. Sobretudo selva clara. Coloquei ele, tá. Aí vamos que vamos. É, vamos em calçados aqui. Opa. Vamos lá, em blusas, calças, sapatos, tá. Sapatos eu vou em tênis esportivo. Não é tênis esportivo. Bueno. É, calçados esportivos, pode ser. E vou colocar esse esporte digital verde, que eu acho que ficou muito da hora, combinando com o traje. Coloquei aqui. Muito show. Saio daqui. Vamos lá em acessórios. Vamos em luvas. Gurizada, tem várias luvas novas aqui nessa nova DLC. Eu achei muito legal essa tática clara selva aqui, ó. Coloquei ela, ok. E vamos que vamos. Volta mais o quê? É, vamos lá. Cachicóis colares. Vamos botar um colarzinho nela. Cachicóis não vai rolar. Cachicóis douradinhos. Gurizada, Pelona, já tá ficando muito da hora esse traje, ok? Não tá ficando? Agora eu vou salvar o traje aqui da Patrícia. Vamos que vamos. Vamos salvar o traje que Patrícia salvando. Dá uma olhada. E aí, o que que tá achando? O Apocalipse saiu. Tá aqui no grupo ainda? Alô, alô. Tá aqui o terrorista? Tá no grupo o terrorista? Convidei ele, hein? Convidou? A internet de padaria dele tá complicada. Gurizada, Pelona, salvei o traje aqui. Agora vou lá pra loja de máscara fazer o último bugzinho, que é colocar a bandana, que eu acho muito da hora. Vou sair aqui do apartamento. Volto com vocês lá da praia. Vamos lá, terrorista. Vamos que vamos. Vamos. Então vamos. Então eu vou cortar aqui. Vamos lá. Gurizada, Pelona, chegando aqui na loja de máscaras. Chegou aqui o terrorista, o Apocalipse ainda tá lutando com a internet dele. Véi, dá um liga como tá ficando legal, véi. Ó, militar, ok? Estilo sargento, só que sensual. Aí como, né? Como uma personagem feminina merece, como a Patrícia merece, ok? Gurizada, Pelona, eu vou aqui em máscaras, ok? Vamos lá, em máscaras. Eu vou aqui em crime e vou colocar uma máscara com bandana verde aqui, que vai ficar muito da hora com esse traje, ok? Pode ser essa, Gurizada. E pode ser essa aqui, tá? Mas como o sargento não gosta de usar capacete que não seja balístico em sessão pra não tomar tirinho na cabeça, Patrícia? Eu vou colocar esse daqui. Bueno, coloquei esse daqui, véi. Coloquei, ó, dá uma olhada. Agora vamos tirar essa bandana daqui, deixa eu deixar a motinha mais perto aqui, ó. Vamos lá, vamos tirar essa bandana. Vamos botar um capacete balístico aqui. Eu vou aqui em capacetes, ó. Vou aqui em capacetes e vou em capacetes de motoqueiro. Porque tem uns capacetes de motoqueiro que aceitam a bandana. Qualquer um desses aqui, ó, vai funcionar no Glitch, ok? Eu vou pegar esse aqui que eu já comprei mesmo, ó. Então, Gurizada, botou a bandana, bota o capacete de motoqueiro que vai ficar com a bandana aqui, ok? Agora eu vou aqui, ó, em estilo e ali embaixo em capacete eu vou colocar o capacete balístico Floresta, tá? Como é guerra na sessão e a Patrícia adora uma treta, merece um capacete balístico, ok? É, vou me cadastrar com o Magnata, ok? Security Service. Aqui, Magnatinha. Vou subir na moto e aquele glitzinho do capacete, ó. Eu vou em Security Service, gerenciar, estilo, um pra direita, outro pra esquerda. Colocou o capacete na cabeça, véi? É só sair da moto aqui, ó, e salvar. Salvando, salvando, Patrícia, ok? Dá uma olhada, véi. Olha o meu traje, véi. E aí, Gurizada? E aí? Gostou, terrorista? Gostei, mano, ficou da hora. Ah, eu leio o cara bravo aqui contigo. Outra coisa, Gurizada, vamos correr ali pro... Vamos correr ali pra loja que eu quero mostrar pra vocês. É, não sei, eu vou deixar aí pra vocês escolher ou esse capacete aqui, ou capacete não, capacete... Sabe que traje do sargento é capacete balístico, né? Os óculos. Dá pra ficar sem óculos se ele tiver uma maquiagem legal. Ou eu acho também muito da hora. Eu vou correndo aqui, ó, colocar um óculos de ski, tá? Depois de fazer esse glitch aqui, você pode mudar o óculos, véi. É muito da hora, ok? Essa bandana eu acho que fica muito sexy, muito legal. Essa leg camuflada com esse... ficou muito da hora. E essa luva, ok? Eu vou aqui em óculos, ó. E aqui tem vários óculos que podem mudar aqui, ó. Eu vou no óculos esportivo e vou colocar esse... Esse cinza que combina mais e dá uma olhada como ficou também. Ficou mais guerra. Mas esse óculos aí, né? Vocês podem colocar o que vocês quiserem, valeu? Gurizada pelona! Tá aqui o traje da Patrícia. Traje militar e sensual. E mais aí, tem até aquele bugzinho, né? Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou colocar no traje da Nath aqui pra vocês. Não, eu vou colocar... É, vou colocar no traje aqui, ó. Pode ser... Eu vou colocar aqui no traje que eu fiz pra camélia. E vou voltar pro traje aqui da Patrícia. Pra vocês verem o que acontece, ó. Quando vocês trocarem de sessão... E... Trocar de sessão ou trocar de traje, veja que sumiu a bandana. Tá? Mas como é que faz pra voltar, Sargento? É muito facilzinho. E chega perto do seu veículo, qualquer veículo aqui, ó. Vai em menu interação. Vai em estilo, né? Deixa aqui, ó. Em cima do traje, ok? Ó, o nome do traje, que é o Patrícia, né? E sobe pra paraquedas. E aperta Y pra subir no veículo aí, ó. Quando ele for subindo, já vem pra baixo. E aperta a Patrícia de novo, né? E seleciona o traje que a bandana volta. É muito fácil. Vou fazer de novo aqui pra vocês, ó. Ó, vou trocar de traje aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como funciona. Ó. Botei aqui, ó. Né? Ok? Traje aqui da Patrícia, que tá sem a bandana. O que que eu faço? Ó, vou aqui em inventário. Vou em estilo. Coloco aqui, ó. Em cima do... Deixo aqui quase selecionado o traje que eu salvei. Vou em cima um paraquedas. Pra poder subir na moto. Subo na moto. Vou pra baixo. Seleciono. E... Tá aqui. Voltou o traje, ok? Show de bola? Era isso aí, gurizada pelona. Vou até salvar aqui pra não perder mais. Tirou o capacete. Eu não salvei com capacete, velho. Olha como eu sou burro. Eu não salvei lá na hora que eu buguei o capacete. Eu terrorista. Tá, mas vamos de novo. Nossa! Vamos aqui, deserto. Vamos aqui, Patrícia. Não, mas tá salvo. Eu não sei por que que tá tirando o capacete. Bueno, vamos que vamos. Estilo, traje... Ah, tem que ser num veículo, num carro, que ela não tira o capacete. Tá certo. Aqui, ó. É num carro, valeu? Eu acho que é num carro. É isso daí. Eu vou em estilo, traje, ok? Vou colocar aqui o traje, Patrícia. Paraqueda. Coloco pra entrar e seleciono, ok? Acho que é isso. Sai do carro. E já era. Tá salvo o trajezinho. Valeu? Tá aqui, ó. É que o capacete, se subir em moto, velho, ele vai bugar e vai tirar o capacete. Então, qualquer carro aí, pode ser carro da NPC ou seu carro, vai salvar. Tá aqui. Tá pronto. Tá aqui o traje. Gostou, terrorista? Gostei, mano. O Apocalipse já voltou? Voltou pro grupo? Valeu. Curizada Pelona, o Apocalipse lá tá lá brigando com a internet, mas tá aqui o traje, né? Traje da Patrícia, traje de guerra, traje sensual, camufladão, estilo exército. Pode trocar o óculos. É isso aí, Curizada Pelona. Não deixe de ir lá no canal do Apocalipse. É, link do vídeo com as regras do sorteio das duas contas aí, upadas do 360, vai tá na descrição. Dê um likezinho lá no canal do Terrorista, também tá, vai tá na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos. Obrigado hoje. Hoje é 14 mil inscritos, Terrorista. 14 mil inscritos. Show de bola. Muito obrigado. O pessoal tá pedindo treta. Sim. O sargento vai voltar pra treta, ok? O sargento só não tá fazendo treta ainda porque tá fazendo manutenção na internet aí, então pra treta tá complicado, ok? Mas sargento tá voltando pra treta, sargento vai fazer traje pra um 27, um 28, quer dizer. Sargento vai voltar com as dicas. Tudo que aparecer novo a gente vai testar e tamo junto sempre. É isso aí. E até a próxima com mais um vídeo do canal Dicas do Sargento. Valeu Terrorista, valeu Apocalipse. Tamo junto sempre. Valeu Gurizada, fui! Acho que era isso, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.